Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje a gente veio falar sobre uma criptomoeda que chama GMT. Mas antes de mais nada, você precisa saber o que é o Steppen, que é um gamify que fica, que roda dentro da rede Solana. Steppen, o aplicativo, não sei se você já ouviu falar, que você pode andar, correr, ganhando dinheiro. É isso mesmo, meu amor, a gente veio falar do projeto e o passo a passo, como você pode investir, como você pode jogar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, já dá o seu like, que você me ajuda muito. De verdade, você me ajuda muito, ajuda muito o nosso canal, que a gente traz aqui com muito carinho para vocês. Agora sim, você já ouviu falar desse aplicativo, Steppen? Comenta aqui embaixo comigo. E nesse aplicativo, você pode ganhar dinheiro fazendo exercício. Então, adeus ao sedentarismo também, né, Catochi? Você corre, faz exercício, anda e ainda ganha dinheiro. Então, vamos lá explicar um passo a passo para você aí poder começar a jogar e investir. Então, primeiro passo, meu amor, você precisa baixar um aplicativo. Esse aplicativo é o Steppen, ok? É tipo um Nike Run, é mais ou menos essa ideologia. Carol, mas aí eu baixei o aplicativo, o que eu tenho que fazer? Você precisa comprar um NFT. O NFT que a gente sabe que é um token não fundível, ou seja, é somente seu. E o que você precisa comprar? Um tênis. Dentro desse aplicativo tem tênis de todos os tipos. Tênis para corrida, tênis diferentes. Cada tênis tem as suas respectivas funções. E aí, você vai comprar um tênis, né, um NFT. Aquele tênis é seu, tá bom, Catochinha? Vou escolher um tênis de corrida. Vou escolher um tênis de caminhada, mas está dentro do aplicativo, o aplicativo é o Steppen, ok? E aí, você vai correndo e vai gravando sua corrida, enfim, o esporte que você gosta, sua caminhada. Vai caminhar com o cachorro, correr com o cachorro, você vai gravando. E olha só o que está escrito no site do aplicativo. A gente trouxe aqui. Steppen é um aplicativo de estilo de vida, com elementos social FAI e GameFAI, como eu falei anteriormente. Os jogadores podem ganhar bons ganhos com caminhada, corrida ou corrida ao ar livre. E agora, o que a gente vai saber? Poxa, Carol, ok, eu ganho dinheiro fazendo exercício, já entendi, tenho que baixar o aplicativo e compro lá meu NFT. Mas agora, como é que eu posso investir nesse jogo? Agora, Catochinha, coloca pra mim essa tela, que é importante, porque cada tênis é um jeito, tem uma característica. E, enfim, a caminhada, você tem que escolher, você tem direito a escolher seu NFT, você também tem direito a melhorar seu tênis. É tipo aquele jogo que tinha em Star Atlas, que você pode melhorar sua nave, X-Infinity, enfim. Coloca aí pra mim essa tela, o que a gente vê? Olha lá, você ganha quando você tem um NFT Snaker. Olha lá, a gente tem andador, é um perfil. Corredor é outro perfil, tá vendo que o tênis é diferente. Tem a quilometragem por hora. Você pode também ter outro corredor aqui, a gente vê a quilometragem. Tem o treinador, existem quatro tipos de tênis, volta pra mim, que você compra e se adapta de acordo com a sua atividade física. Entendeu, menino? Ó, tem essa também. Você tá caminhando, Catochinha? Eu ando, todo dia. Você tá correndo? Vou lá comprar pão todo dia. E aí, o que a gente viu? Por exemplo, volta pra mim a imagem que a gente tá falando do tênis, que é importante você saber. Olha lá, por exemplo, se você escolhe o tênis andador, que tá aí, né, ele te dá dinheiro quando você tá a 1 a 6 km por hora. Tá bom, gente? Agora tem um corredor de 4 a 10 km por hora, que é esse outro tênis. E o outro corredor de 8 a 20 km por hora e por aí vai. Então, o que é dizer? A gente vê aqui, claramente, que cada tênis, e tá explicando ali no aplicativo, o aplicativo, inclusive eu entrei, é super simples de mexer, pessoal. Cada tênis também tem a sua particularidade, de como que você vai ganhar dinheiro, de acordo por km por hora. Então, veja bem qual tênis que você gosta. Se você quer jogar, tá, gente? Ah, eu quero jogar. Você tem que ir até o aplicativo e comprar um tênis. Essa é a base principal do jogo. Mas, Carol, tem gente que não quer jogar. Tudo bem, a pessoa pode, de repente, investir no jogo, ela não tá jogando, mas ela ganha na valorização ali, de repente, da criptomoeda. E aí, quando você compra o seu tênis, o NFT, você vai ter direito a uma recarga de energia 4 vezes ao dia. E de 6 em 6 horas, pessoal, o aplicativo te dá uma energia. E ganhar os tokens na hora do seu treino. Então, conforme você corre mais, conforme você vai ganhando mais energia, você vai ganhando mais tokens do aplicativo. Agora, eu quero mostrar uma imagem, pra ficar um pouco mais clara essa imagem. Coloca pra mim, por favor, na tela. Vamos passo a passo, devagar, pra você entender. O que a gente vê? Que, por exemplo, no tênis andador, você escolheu o tênis andador, uma energia equivale a 4 moedas do jogo. Já aí no treinador, uma energia equivale de 4 a 6 moedas. Então, isso varia de acordo com o seu desempenho no treino. Volta pra cá. Logicamente, né, Catochi? Quem corre mais rápido, chega antes, né, Catochi? Quem corre mais, ganha mais, normalmente, ali. Então, é muito bacana, dependendo do tênis e dependendo do quanto você faz exercício, você vai ganhando energia. Agora, Catochinha, eu coloco... A gente trouxe aqui imagens do aplicativo pra você, tá, meu amor? Mas eu acho interessante que se você, né, puder, você baixe o aplicativo, leia com calma, veja os passos, é tranquilo. Coloca essa imagem que seria o segundo passo pra vocês entenderem com tranquilidade. Coloca pra mim, Catochinho. Olha só, o que que você percebe? Que você pode, né, você vai entrar no aplicativo, no mercado e vai encontrar um tênis pra você. Você pode comprar o quê? Volta pra mim. Que já foi montado por outros usuários dentro do jogo ou então uma caixa, tá, que vai ter ali um tênis dentro. Agora, Catochinho, nesse jogo existem cinco tipos de tênis, certo? São cinco NFTs diferentes. E quanto mais raro ele for, mais caro ele é, concorda comigo? Porque a pessoa tem um tênis ali, que é diferentão, né, Catoch? Um tênis que é estiloso, inovador, mais caro ele é e você tem cinco tipos de modelo. Eu, por exemplo, escolheria um andador. Qual que você escolheria, Catoch? Um andador de um a seis quilômetros. E você? Olha, eu achei um curtinho pra começar, assim. Vamos colocar, Catochinho, qualquer dia a gente faz isso aí. A gente coloca os dois tênis aí, vê o que que dá. E aí, coloca essa terceira imagem pra você entender. Poxa, já escolhi o meu tênis. Olha essa imagem, deixa aí na tela, por favor, menino, pras pessoas entenderem. O que que você vê? Que quando você clica, né, aparece a página de detalhes do tênis, tá? Pra que você possa fazer a melhor seleção aí. Olha a imagem que a gente tem. Tem todas as características, detalhes do tênis. Então, meu amor, você consegue ver e selecionar, volta pra mim, e selecionar exatamente o que é melhor pra você. Você pode escolher resiliência, qualidade, eficiência do tênis. Tem tudo isso muito bem específico. E não esquece, né, meu amor, isso é uma compra que você tá fazendo. Você tá ali comprando algo. Então, escolhe bem, decide bem, porque afinal você tá colocando o seu dinheiro ali. Aí, você fez isso, escolheu o seu tênis, viu, eficiência, resiliência, viu, o tênis que você queria. Veja essa imagem que a gente traz aqui do aplicativo, tá, gente, pra ficar mais fácil pra vocês. Olha lá, coloca essa imagem pra mim, menino de ouro, aí pras pessoas entenderem. Você vai equipar o seu tênis, tá, gente? Aí você vai se mover ao ar livre, vai queimar energia e vai ganhar recompensas lindas. Olha lá, ganhe caixas misteriosas, tampa de energia, limite de ganhos. E aí você equipou seu tênis, certo, meu menino de ouro? Certo. Agora, tem um jeito de você investir. Tem um jeito, a gente explicou pra você um pouco do aplicativo desse game, né? E agora, como é que você faz? O que que tem a ver isso com criptomoeda? Aí, você ganhou o token GST. Você vai ganhando conforme você vai fazendo atividade física. E aí, Carol, o que eu faço? Pelo próprio aplicativo, você vai trocar esses tokens por Solana ou USDC. Nós trouxemos um passo a passo que tá dentro do aplicativo pra você entender como é que você faz essa transferência. Catochi, coloca pra mim e deixa um tempinho pro pessoal entender essa imagem. Olha lá, primeiro você vai baixar o aplicativo Steppen, tá, gente? Tem em Android e também tem no Apple Store, tá? Tá disponível pra iPhone e Android. Olha lá, você baixou, você vai se inscrever no Steppen, tá, gente? Depois, você vai criar uma nova carteira. Você vai... Tá tudo explicadinho pra vocês, né? Clique no ícone da carteira no canto superior. O quarto passo, você vai transferir Solana pra sua carteira no aplicativo. Então, você tem que ter uma carteira com Solana pra transferir para o aplicativo. E comprar um tênis. Tá aí, tá, gente? E aí, você pode iniciar sua jornada Steppen imediatamente após o primeiro 25% da restauração de energia. Volta pra mim. Agora, onde você pode comprar GMT? É uma pergunta que as pessoas se fazem. Como é que eu compro esse token de governança? E aí, você pode comprar na corretora Bitpreço, que é a corretora que eu uso, tá, gente? Eu confio, compro Bitcoin por lá, Ethereum por lá, com pouco valor, tá, meu amor? Ah, Carol, eu preciso de muito dinheiro. Não. Hoje, você compra com R$50,00 Bitcoin. E a taxa é zero. Então, eu vou deixar aqui, catóxinho, na descrição tem um link. Pra você, meu amor, confia na corretora. Cuidado com pirâmide. Investe aonde você sabe que é bom. Tá aqui, eu uso e confio, porque eu invisto. Tá aqui, na descrição, o link de abertura de conta aí na corretora Bitpreço, onde você pode comprar o token GMT. Lembrando, meu amor, vem cá. Eu quero te falar uma coisa. Cuidado quando você ver um projeto. Por quê? A carteira é sua. Você coloca o dinheiro de acordo com o que você acredita. Atenção aqui, por quê? Nós estamos trazendo uma novidade, um projeto novo. O projeto pode dar muito certo, mas pode dar errado. Isso acontece. Então, Carol, eu vou colocar todo o meu dinheiro? Vai devagar. Conhece o projeto? Ah, eu vou colocar porque meu amigo tá colocando, tá ganhando muito dinheiro. Cuidado, pessoal. Vá devagar, estude os projetos. Veja se faz sentido você realmente ter, você começar. Agora, nós viemos falar de outro projeto e eu vou deixar aqui no card pra vocês. A da Cardano. Será que vale a pena investir? Tá aqui, tem um card completasso sobre a da Cardano. E, meu amor, você que tá aí, se inscreve no canal, já ativa o sino, mas vem aqui, ativa o sino pra você receber outros vídeos. E, Catochinho, que a gente pede, né? O like. Dá o like pra gente, meu amor. Dá like, like, like de graça, porque você ajuda muito. Você me ajuda muito fazendo isso. Tá bom? Comenta aqui embaixo comigo. Você já conhecia o Stepen? Você conhece esse aplicativo? O que você acha sobre esse aplicativo? Vai dar certo na sua opinião? Pode dar certo? Pode dar errado? Comenta aqui embaixo comigo tudo o que você acha do Stepen. Tá bom, gente? Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.